Trabalheiros, aqui é o mendigo, e eu não sei o que dizer, eu não sei o que comentar, querem gameplay comentado, então vamos jogar Infernax, que está no Game Pass, um jogo muito interessante, espero que gostem, vou tentar o meu melhor, série nova no canal InstaGameplay, vejando o que deu, por favor, entenda, besteira de sempre, vamos caçar o nome para a série nova, mais uma série nova, não adequado para crianças, este jogo contém temas não indicados para todas as idades, seu conteúdo vai desde linguagem insolente, se o Alice's Priest tem nome da mais pro justiça de vir até demônios semi-nusos em formas bastante atletas, ou não, ao jogar este jogo, você estará automaticamente concordando com tudo isso, beleza? Beleza, The Arcade Crew? Ligeirinha, hein? Quase não deu pra ler e ainda li rápido, porque eu sabia que o texto era ligeiro. Berserk Studio Infernax Pressione qualquer botão para iniciar, eu vou apertar o botão de desligar, sem zoeira. Ou melhor, na zoeira. Vamos jogar Infernax, opções primeiro. Estou achando português Brasil. Não, isso aqui não muda nada, não. Pessibilidade, flashei pra não escegar. Pódigos de assistência, mas só é muito treta. Os caras pelando. Quem sabe por que isso chegar é difícil não, cara? Porque isso chegar é bem difícil, né? Se for no... Qual é o nome do modo? Deixa eu botar meu nome aqui rapidão. Ih, se errou o nome. Se você errar o próprio nome... Não tem botão pra cancelar, não. Igor. Pronto. Aí, beleza. Eu tenho o modo clássico. Eu tenho o modo casual. O modo clássico é a dificuldade pretendida. Não muda um monte de questão de... Ele só tira alguns checkpoints, né? Tira as vidas. E... O outro não ia continuar. Eu não senti diferença não do clássico pra o casual. Quer dizer, se sentir... Vai ter uma parte... Do dungeon que... Aquele checkpoint realmente faz uma diferença. Mas... No modo clássico você pode sair e voltar. Mas eu tô me adiantando nessa história, né? Vamos no casual essa primeira partida. Depois a gente vai no clássico. Vamos zoom. Né? Porque dá pra jogar de dois modos. A gente vai ver aí quem não conhece o jogo. Módulo casual. Vamos lá. O jovem do que Igor. Cansado das violentas cruzadas. Finalmente retorna para casa. Eu e se abaixo. Porém... Igor não sabia que no entanto... Que no ano anterior... Algo havia sido levado da Terra Santa para sua terra natal. O que que tinha na Terra Santa? Um livro misterioso. Escrito por um homem insano. Cujo texto acredita-se... Esconde um temível poder. Olha a olhada no livro aí. O Necronomicon. E aí... E é aí. Onde começa a aventura de Igor. Começando... O cara acabou de sair das cruzadas. Voltando pra casa de barco. E não pode nem descansar. Nossa aventura começou. Estamos no barquinho muito pequeno. Gosta de Upel. Onde diabos é Upel? Pela carona aí, meu velho. Não dá uma louca o cara. Bate nele não, hein. Olha o marinheiro. Ufa! Essa foi uma bela de um jornal, meu senhor. É um barquinho desse aí, né, meu velho. Sem remb, sem nada. Tá bom então. Só vamos. Ah, tá caro enchiço. Chapuletada. Amacetada, né? Isso é uma massa. Dando uma olhada nas... Negocinho aqui pra desenferrujar. Tem nada. Eu gosto de jogar assim, cara. Tipo coisa pra ir atrás, né? Map pra completar. Magia pra ir pegar. Poção ali pra pegar também. Missão pra fazer. Investiga área. Herói para heroiar. Armas pra pegar. Armaduras pra armadurar. Coisa desconhecida ali. Poder, vida e mana. E habilidades, tá vendo? Eu gosto de jogar assim, velho. Com coisa pra você ir atrás e encher. Segredos. Meu Deus, o que é isso? Por se ficar o jão e os covos tão comendo. Você tá bem, cara? Acho que não. Eita, deixa eu ir ver o tutorial que eu esqueci. Ataca! Ah, moleque. Agora você tá ruim na minha mão. Boleto, soltar aqui. Quem subiu do cara? E, né? XP foi 15. Olha lá. Ele morreu. Pô. Pular. Eu vi o batendo ali. Mas e o tutorial de pular? Esse aqui pular. Tá, beleza. Parece o... Tipo, tem Castlevania, né? Parece o nome dos inimigos ali por baixo. Mas vamos inventar o nome que é melhor aí. Se é um zumbi, não adianta chamar de outra coisa. Mas parece um cara disfarçado de ET, né? Uiti. Alvo. Zumbilu. Zumbilu. Opa, não pode nem brincar. Quer ver se esses erros ela ficar aí não vai deixar mais o passar. Tome. É violento o jogo, né? O cara já tá todo melado de sangue. Viu a cabeça do miserável aqui. Outro lado. Não sei, cara. Esse ali tá bom, hein? Dali dá pra ver que é bom. Mate-me. Destruí. Ajudar. Vamos ajudar. Porque vamos no caminho do bom. Tudo bem? Não, por favor. Isso dói. Ajuda. O cara disse que vai ajudar e acontece logo isso com o cidadão, hein? So-co-lo. Já pula o que tá piscando aqui que eu tô manjando. Vê que bicho escrotamente macrabo. Um design tão massa, velho. Essas coisas brutescas, né? Eu não tenho um gosto por coisa assim. É um bonito feio. É um feio bonito. Só tá foda. Ó, o HP dele não tá traduzido ali não, hein? Tá bozo ali. Por que não botaram o chefe? Como o jogo não tá traduzido? Eita. Calha meu nó da mês não aí, seu otário. Calha, eu vou achar a puletada final. Porra não. Agora chegou. Barriga. Fazer o desafio de não tentar semerar com tripa de bicho. Não tem como a chuva. Perdi aqui. A moça correu. Só pra garantir aqui. Ver se não volta. Eu acho que está morto o suficiente. Eu acho que não. Tá aí ainda, hein? Os restos do bicho. Os restos não mortos. Estatuzinha. Isso parece um capeta, né, velho? Parece um anjo. Não tem aquele... Aquela estátua do Exorcista, o Pazuzu, aquele demônio, né? Aprimorar. A gente ganha experiência pra aprimorar aqui ao estilo Zelda 2. Aventura do Link. Vamos botar aqui no poder. Chapuletar com mais força. Quanto mais forte, melhor. Quanto menos chapuletado você dá pra desgraçar o miseral, né? Vamos também salvar o jogo. Ele reza. Aqui tem um pot twist, uma coisa assim. Eu não devia estragar, não. As peças suprimem a dor da batalha. De repente tem um pot twist. A estatua vai sair logo o campo. Que parece, né? Vamos embora. Óleus. São os óleus. Óleus azuis. Muito antes. Ela não lembra o nome que eu não me conto isso aí, né? Teneiro. Como foi que eu ganhei moeda primeiro, que eu nem vi? Foi do monstro, não, né? Alguém me deu cinco aí. Ondado de Darshov. Batece. Sublúcar. Isso é um ET, cara. Isso não é um jumbi, não. Ou melhor, sabe aquela fantasia bem barata de ET que tem? Isso aí mesmo. O jogo é muito... Cara, tipo assim. Simon's Quest, que é o segundo Castlevania, né? Castlevania 2, Simon's Quest. E... Zelda 2, Adventure of Link. Não são jogos muito bons, não, né? Mas... Eu gosto. E quando o cara gosta daquele jogo, o cara vem nisso aqui. Isso aqui é tipo um... O remake daqueles dois jogos, cara. A mistura dos dois jogos, hein? E ficou uma delícia. Umas coisas amadas de outro jogo na referência e coisa e tal. Mas é muito bom, muito bom. Tem alguém chamando isso aqui de Dark Souls 2D. Eu digo, pô, o cara jogou só Dark Souls da vida, velho? Tanto jogo que nem isso aqui pegou inspiração. Tá movendo. Esses Older, os que voam. Zumbi, olha lá. Zumbi tem todo jogo hoje em dia. Isso aí não é perigo. Um bicho que vai da esquerda para a direita. Levantando a mão. Essa doida parece mais um zumbi do que o zumbi. O zumbi tá mais despreocupado. Tá menos despreocupado, né? Não sei o que é esse Josh aí, não, né? Uma descabelada. Fazer o Necronomiconu, velho. Ele não tem o nome para esse bichinho ali do chão, não. Aquele capatazinho. A descabelada aí. Temos a descabelada e o zumbi do. E o Zola é o... Olha o Tancredo. Duke Eagle, precisamos de sua ajuda nessa batalha. Eu... Ajudar os caras, né? Fazer o quê? Ah, vire aqui. Pô, eita! Olha lá. Pô, ele pegou meu 30 XP ou foi para nós dois, hein? Envindo ao lar, senhor. Abram os portões para o Duke Eagle. Eu sou Duke. O cara tem importância pelo menos no jogo, hein? Ele tá de boa aí, comédia. É perigoso seguir sozinho, meu lord. Não vai me dar espada, não, vai? Duke Eagle, que bom que você retornou. Os monstros andam nos atacando ao cair da noite. Peditamos que a noite de hoje será a pior já vista. É profeta. Minha fé, meu senhor. Estes são tempos sombrios. Acabou de chegar em casa, tá desse jeito, hein? O cara é Duke do Recinto. Um portentão. Você tá de boa, hein? A notícia do Best, meu senhor. O negócio tava melhor por lá, pelo visto. Tava tendo guerra, mas não tinha um cão, hein? Vento os desta noite carrega um sussurro. Os malditos. Os caras, não sei se ele é esse poeta aí, hein, moé? Vamos embora, cara. A igreja. O cão. Deus me livre. Tá chovendo. Os portões, protejam, protejam os portões. Os portões. O quê? É o cão tentando entrar. Deixa. Os caras trazem um pedacinho de pau desse aí. Deixa eu ver o tamanho do cão. Segura. Ih. É, pois é. Deu certo não, cara. Traga um pau maior da outra aí. É a história da minha vida. Precisa de um pau maior. Traga um cão atacando a cidade. Eu falo na merda. Ah, tá. Chapuleto. Junta. Meu. Tá um bolsinho do sôrito do cara. Tá tudo morrendo. Corre, cara. Corre, não. Não pode morrer mais ninguém. Deixa o palito estar dançando na chuva. Peca. Ah, é na cutscene o cara se mela também. O cara vomitou em mim, cara. Vilarejo salvo. Graças a Deus você está são e salvo. Padre Henry, o que está acontecendo aqui? Graças a você da sova está segura. Por enquanto. É bom descansarmos. Pela manhã iremos à caça da fé. Iremos. Eu sei o irem, eu odeio. Vai que é tu e ele fica aí na igreja. Nurigo, você acordou. Encontramos os rastros do monstro. Segura-se quando estiver pronto. Ah lá. O cara vai mesmo lá. Vou ver aqui. Dá uma olhadinha na cidade. Ah, eu estiro Zelda 2. Pega a informação e coisa, né? A fortaleza de Valshire. Tem que aqui perto, meu senhor. Fortaleza de Valshire. Onde chibata Zé Valshire? Onde chibata nós estamos? Vamos devagarinho. Não sei quem é. É o Bonnie, o bonitão. Olha lá, viajante. Você sabia que está falando com o Bonnie, o grande. Pois sim, veja. Eu, o Bonnie, o grande, sou membro de uma certa organização. É algo bem secreto. Sei que está impressionado por causa que ele tenta o meu... Tentar obter o meu prestígio. Que nos encontramos na passagem em Torran. O objetivo nem nada importante não. Que não apareceu, né? Você, minha dama. A Genevieve. Meu marido ficou lá. É casada? O marido ficou louco. Ele que voltou do Pico Cadento. O Pico de Galho. Você poderia ajudá-lo? Eu não. Sim. Oh, obrigado, meu senhor. Ele está na casa que fica no subsolo. Logo aqui fora. Vou tentar ajudar o cara. Não chega dentro. Nova missão. Lide com o possuído em Darshov. Temos uma missão aí para ajudar. Já que a gente está fazendo... Vamos fazer o caminho do bem nesse modo casual. Aí vamos fazer o caminho do mal, né? Mostra aqui. Você tem várias escolhas durante o jogo. Você pode tocar o teu homem, cara. E você também pode fazer o bem. Que é o que a gente vai tentar. Homem desfalecido. Desfalecido é uma palavra máxima. Adianta, minha alma. Escuridão. Me ajude. Jogar. PS4. Controle. PS4. Zumbi doidão isso aí. Um simbol. Claro, ele está lá no... Para ajudar esse cara tem que ir para o monte... Pico de Galho. Esqueci o nome do lugar. Vamos embora aqui. Aqui são as lojinhas de magia e... Ah não, de armadura, né? Armadura e item. É isso aí mesmo. Fácil de poção e... Cota de malha ali. Dois literalmente dano recebido. Temos 69 moedas de ouro. Nice. Vamos pegar mais. Aqui para lá da direita. Não conhecemos esse cidadão aqui que está cavando. O que está acontecendo aí, cara? Espero que ele não esteja cavando a minha coca. Ele está vivo. Ele é o Harold. Esse cara, eu acho que ele é um youtuber, cara. Esse aqui do lado. O Jules. Porque ele está totalmente fora de lugar. Olha a carinha dele como é ali. Minhas canções são agora em toda... O teu. E por coincidência, não tem aquele cara. É Family Juice, eu acho. Ele toca uns negócios, né? Faz umas músicas. Eu prefiro aquele outro cara que eu esqueci o nome. Mas o outro cara é melhor. Eu não gosto desse aí, não. Vamos embora. Boicotando ninguém aqui. Só estou dizendo que eu prefiro outro cara que eu não sei nem o nome. Vamos aqui no bar. A grita. Saudações, meu senhor. Estou muito feliz em ver que retornou. Que bom que tem alguém feliz. O Ralph. Preciso viajar para Arco. Usar trabalho. Mas as estradas estão muito perigosas. Mormund. Nem mesmo o da sofre parece seguro. Estes são dias sombrios, de fato. Pois é. Não é um pouco comendo. E você estava fazendo o que? Estava bebendo aí, né? O mestre cervejeiro. O cervejeiro. Prevista em sua jornada. Por conta da casa. Tenho certeza que deseja essa poção? Sim. Muito obrigado. Para mim aqui o cara precisava de uma... Ali, de um negocinho ali, né? De um frasco. Eu acho que é tipo Demon's Crest. Mas não. Acho que eu só precisava de espaço ali e já tinha um, né? Lá temos um coroto vermelho. Senhor, um esqueleto profano assola a tomba do meu pai. Imploro que destrua esta abominação. Esta? Você quer tomar uma chapuletada na cara? É o esqueleto, no caso. Josefina, criatura, ronda a tomba do meu pai. A leste daqui, Roma as docas. A leste é lá pela direita, né? Mata a esqueleto. Isso é para depois, velho. Eu estava pegando missão que eu não consigo fazer ainda, né? Vamos o que para cá. Eu não sei dizer... Deixa eu dar uma olhada aqui fora. Eu não sei dizer se isso é um livro. Ou se isso é um olho, né? Eu sou cego, cara. De repente tem um livro. De repente tem um olho. Entendeu? Mas aqui vem de magia. Magia e vida. Aumenta a resistência da sua armadura e aumenta a vida em um. Ah, estilo Zelda 2. Está vendo, cara? Pô, Zelda 2 demais. É a mesma coisa de estar jogando a versão de Zelda 2 com... Zelda 2 e Castlevania 2 tiveram um filhozinho e saiu. Infernax 2. O inimigo agora é outro. Na verdade é o Infernax 1. Eu vou pegar pelo menos 100 moedinha aqui. Para poder... Comprar aquela cota, né? De magia. Para armadura. Queria falar bonito. Que sorte que os monstros aqui eram todos ladrões. Matavam os caras, né? Não pegavam. Olha lá, velho. Está comendo o corpo de alguém aí. Nojo. Olha que zumbi despreocupado, cara. Aquela descabelada, ela sai mais igual ao zumbi do que ao zumbi. O cara morreu, está preocupado com o quê, hein? Ele é um desfalecido. Aqui por baixo tem um balzinho. 25. Porra, não é bom. Estamos com o dinheiro. Se eu estivesse vindo... Aqui por baixo da outra... Esse bichinho aí é um escroto, velho. É um filhote daquele cão que acabou de aparecer, velho. Que o cara possui o cara, né? Estou de 12. Desculpa a vergonha. Para mim que era uma possuída do bicho, cara. Para mim que você só via ele de 28, né? Quanto tempo que eu joguei. Agora isso aí é roubo, né? Eu faço o quê agora? Vou na minha bunda. Eu não sei voar, vou fazer o quê? Deixa eu voltar aqui para vocês. Arruaça. Aí. Que menino pobreza, sai seus otários. A gente chama isso aqui de peba. A palavra peba veio na cabeça, velho. Aqui temos o... O Zumbilu. O peba. O olho. A descabelada. Olha o nome bonito. Aqui é a cidade de Darsovia. A cidade principal do cara, né? A campanha, sei lá. É a nossa cidade. Pode ter salvado aí. Estamos muito longe já. Então não vou entrar na igreja ainda. Eu acho que não. O que é que pode ter na igreja? Eu vou é... Pô, os caras vão me cobrar alguma coisa aí. Tenho certeza. Isso aqui. Não vamos ver ainda. Já pegamos tanta missão? Vamos ver isso aí depois que é melhor. Ó, dá para ver o rastro do cara, né? Aquele que você chapuletou na noite. Ele sai sangrando roxo. E você vai seguindo o rastro dele aqui. Nada do padre, hein? Que disse aqui. Achamos o rastro da fera. Siga-me os bons. Ele está lá na igreja. Aquele porra, ó. Poxa. Sim, eu peguei o dinheiro por aqui, velho. Comprar um negócio animal, né? Vai caçar a briga com o bicho aí sem armadura. Era para achar que tem algum cavalo, uma coisa assim, né? Para ir mais rápido. Uma agia de velocidade, um sapato. Para andar de pé isso tudo, né? Tem uma porta de malha. Pode ser ou está difícil. Os upgrades do jogo são um evento, hein? Mas é massa, né? Enchendo o menu aí. Tesão, cara. Que luzinha para encher. Reduz ligeiramente o dano recebido. E a primeira reduzir nada, né? Vamos dar uma olhada aqui. Dá para equipar a primeira ainda. Essa armadura já viu dias melhores. Ela não reduz nada. A outra reduz pouco, uma reduz moderada. E a outra vai reduzir muito, né? Imagino. Não é uma cidade, é um caminho, né? Pegou uma dinheirinha, uma experiência. Já tem milzão. Milzão é muito, eu não montei não, né? Conseguindo um rastro de sangue. Cara, para aquele um, um bicho daquele tamanho, ele era bem móvel, né? O cara saiu sangrando o lugar todinho. Que diabo! Eu caço a brinca com o esqueleto que acabou de matar um jão ali. Vou pagar isso, otário. Ah, descobri a fraqueza dele, ó. Otário! Otário! A fraqueza dele é aqui e dali. Mais uma vítima! Meu Deus, os caras aqui são todos violentos. Estão escondendo madeira aqui, ó. Traz, vai fazer o quê? Fazer o quê? Pode chorar. Pode chorar aqui. Isso é meu, pô. Aí. A velhinha violeta, cara. Mataram os caras todos. E, pô, chega lá no chefe, tem ninguém para me ajudar, pô. Chefe dando um pulo aí, que nem eu consigo. Pessoal, vai. Opa, aprimorar. Eu não pego a vida, né? Por que falta tão pouco para o poder? Na vida deste time, né? Eu não gosto de ser muito equilibrado. Tipo, a mana não serve no começo. O que vai servir mais é poder. Vida, se o cara for bom, o cara nem precisa, né? Vamos topar aquilo ali de vida, porque eu não manjo, não. As preces suprimem a dor da batalha. Eu vou dar bonzinho aqui de farmar um LXP. Dá bem para pegar, ó, velho. Um pouco mais de força. O LLT pega a vida. Vou ficar dando volta aqui, não, porque é sacanagem. A não ser que eu pausasse o vídeo, né? Mas eu não vou, não. Todo mundo empalado. Lugar feio. Pô, pode estar aqui, ó lá. Nós temos a criatura miserável até a cidadela. Avante, homens por nossos companheiros mortos. O Lampx ainda morreu mais no caminho. Ih, pega! Ele tá com um ferimento no bucho ainda. Não sei se esses caras conseguem matar ele, velho. Realmente, se eu ficar esperando, eles vão dar a machada daí até matar. Mata! Mata que eu tô morrendo. É esquisito essas explosões, né, bicho? Eu posso sangrar. Pronto, desse jeito. Mas explodir. Mata que o monstro na cidadela está morro. Cidadela ainda exala o fedor sepulcral de magia obscura. Não é o fedor de magia obscura, meu homem. Meu irmão em Cristo. Ah, temos aí cinco. O pentagrama, a chave do cão. Nossa, os problemas começaram há um ano atrás. E ninguém sabe sua origem. Mas desde aquele dia, isso esteve aqui. O selo mágico mantém a porta trancada. Eu já vi uma joia como esta. Estava na fortaleza de Velshire. Antes de a condenarmos. Ulis, por favor, dê a chave da torre ao senhor Igor. Você luta bravamente, meu senhor. Aqui está a chave. E sua fé o protege em sua busca. Mas em algum momento eu sinto-se perdido. Venha me procurar em busca de orientação na catedral de D'Arrsov. Gasse e mate a criatura. Gente, pá, fez essa missão aí. Cadê minha chave? Me dê aí. Destrua cinco selos e a nova missão. A missão principal do jogo, né? Quem tem aqui atrás? Olha lá. Tá bonitinha. Destruir cinco selos. Salvo aqui. Salvo aqui. Eu acho que para a primeira parte já está bom, né? Eu não sei quanto tempo já passou. Mas parte menor parece ser mais interessante para os cavalheiros. As preces suprimem a torta, a batalha. E vamos acabar a primeira parte aqui, cavalheiros. Na segunda parte... A gente viu que no que vai dar. Mas a primeira foi isso aí. Isso aí foi o comecinho do início de gameplay de Infernax. A gente vai acabar zerando aí, eu acho. E vamos jogar mais. Obrigado por assistir. Até a próxima, cavalheiros. E... Iiiiii...